Fala sobre isso, Alex na área, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje sobre isso. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o top 10 melhores jogos do Playstation 5 que eu achei até agora. Eu sei que muitos jogos ali são retro, né? São PS4 barra Playstation 5, mas eu procurei colocar somente aqueles jogos que já tem atualização para o Playstation 5, ou seja, com a modificação de FPS, de Ray Tracing, de gatilhos adaptáveis, as funções da DualSense. Eu coloquei os 10 melhores agora. E você que ainda não é inscrito nesse canal, gostou dessa ideia, já vai se inscrever no canal, deixa aquele like esmagador e bora pro vídeo! Começando essa lista, sobrinhos, com Miles Morales, Spider-Man. A narrativa continua de onde Spider-Man e seu conteúdo para download, The City That Never Sleeps, parou. Quando Miles Morales foi mordido por uma aranha geneticamente melhorada e ganhou poderes semelhantes ao seu mentor Peter Parker. Um ano após a conclusão do primeiro jogo, Morales foi treinado por Parker, mudou-se do Brooklyn e se integrou totalmente ao papel de Homem-Aranha. Embora ele ainda esteja ganhando experiência e dúvida se ele pode fazer jus ao legado de Parker. No início do jogo, Parker deixa Nova York para Sincaria por várias semanas e confia em Miles para proteger a cidade em sua ausência. Agora, um único Homem-Aranha deve equilibrar suas novas responsabilidades de super-herói com o apoio de sua mãe, Rio Morales, em sua campanha para o conselho da cidade. E defendendo sua nova casa de uma guerra violenta entre a corrupta Roxxon Energy Corporation e um exército criminoso de alta tecnologia chamado Underground. E agora mais um exclusivasso do Playstation, Sobrinhos. Ratchet & Clank Rift Apart. O jogo compartilha muitas semelhanças de jogabilidade com Ratchet & Clank de 2016. Ele retém elementos do Ratchet & Clank anteriores como metralhamento, tiroteio, coleção de parafusos, armas automáticas, atualizações de saúde, atualização manual de armas, haritanium e gadgets. O personagem jogável principal é Ratchet e ele é acompanhado por seu amigo robótico e companheiro Clank, que está pendurado em suas costas. Além disso, o jogo tem uma Lombax feminina jogável chamada Rivet. O jogador controla Ratchet e Rivet por diversos ambientes em diversas fases, derrotando inimigos com uma variedade de armas e dispositivos, atravessando obstáculos para completar os principais objetivos da missão. O seu Nefarius é igualzinho ao meu. Ele é mau também. E aquele Lombax... Tô chegando. E agora esse super jogaço, sobrinhos. Demon's Souls. Rei Alan, 12º, em busca de poder e de prosperidade, canalizou o poder das almas. Ele trouxe prosperidade sem precedentes para o seu reino do norte boletária. Isso é, até um nevoeiro espesso preto cobrir todas as terras periféricas, a fim de cortar o reino do mundo exterior. Aqueles que entraram no nevoeiro nunca mais retornaram. Demon's Souls é um RPG de ação gótico de finais aberto. Os jogadores podem criar seus personagens à vontade, colocando nome, sexo, estilo de cabelo, alterando detalhes da face como nariz, bochechas, sobrancelhas, ombro, olhos e tudo mais. Os jogadores enfrentam grandes monstros gigantescos, fazendo uso de muitas armas e equipamentos diferentes e customizáveis. A jogabilidade é alterada conforme a arma escolhida pelo jogador. E agora, sobre isso, talvez o único jogo aqui que seja exclusivo do PlayStation 5. Returnal. Situado em um cenário futurista de ficção científica, o jogador controla Selene, uma pilota espacial equipada com um traje e armada com armas de alta tecnologia que está presa no planeta alienígena Atropos, em uma loop temporal. Após cada morte, Selene é ressuscitada, seguindo o padrão de atravessar ambientes estrangeiros e combater entidades extraterrestres com visões crescentes em um mundo em constante mudança. Agora sobre os Ghost of Tsushima Director's Cutty. Ghost of Tsushima Director's Cutty é uma coleção composta por Ghost of Tsushima e sua expansão Iki Island para consoles PlayStation 4 e PlayStation 5. Também inclui todo o conteúdo incluído na edição digital deluxe do jogo base. Foi lançado em 20 de agosto de 2021. Ao contrário do jogo base, o Director's Cutty inclui aprimoramentos específicos do PlayStation 5, incluindo resolução dinâmica de 4K em oposição a 1800p da porta compatível com versões anteriores, feedback tátil e gatilhos adaptivos do controlador DualSense, dublagem japonesa e tempos de carregamentos reduzidos. E agora, sobrinhos, Resident Evil Village. Três anos após derrotar os Bakers e Evelyn em Duven, Ethan e Mia Winters foram transferidos à Europa por Chris Redfield a fim de começarem uma nova vida com sua filha recém-nascida, Rosemary Winter. Em uma determinada noite, Mia é assassinada por Chris Redfield enquanto ele e seu esquadrão invadem a casa, deixando Ethan inconsciente e sequestrando-o junto com sua filha. Ao acordar, Ethan se depara ao lado de um caminhão de transporte capotado, chegando nas proximidades de uma vila aterrorizada por laicanos. Ethan é incapaz de salvar os aldeões restantes, sendo capturado e levado perante a sacerdotisa da aldeia denominada de Mãe Miranda e os Quatro Lordes. Sobrinhos, agora é esse jogaço! Assassin's Creed Valhalla. A história acontece perto do final do século IX, em 873, durante as invasões vikings da Grã-Bretanha. O jogador assume o papel de Eivor, um viking que, juntamente com outros clãs da Escandinávia, formam o chamado Grande Exército Pagão em ataques e batalhas contra os reinos medievais anglo-saxões de Wessex, Nortumbria, Ânglia, Oriental e Mércia, liderados, entre outros, pelo rei Alfredo. É nessa altura que Eivor encontra os ocultos e junta-se a eles na luta contra a Ordem dos Antigos. Cidades como Winchester, Londres e York estão incluídas no jogo para o jogador explorar livremente. E também, partes da Noruega estão igualmente incluídas. Escudos! Eu tinha falado que só tinha um jogo que era somente para Playstation 5, mas temos mais um, sobrinhos. Force Polken! Force Polken é um jogo de RPG de ação. A protagonista, Frey Holland, é uma jovem que é transportada de Nova York para o mundo de fantasia de Athea, e usa poderes mágicos para viajar por ele e sobreviver a fim de encontrar o caminho de casa. A arquivista, Joed e a Alden. Athea está sob o domínio tirânico dos tantas, que inclui Tanta Scylla, a Tanta da Força, a Tanta Brave, a Tanta da Justiça, e outros personagens incluem o bracelete sensível de Frey. No início, o jogo era conhecido como Project Athea, e ele foi desenvolvido para aproveitar as vantagens dos recursos gráficos do Playstation 5. As tecnologias apresentadas no jogo incluem ray tracing para efeitos de iluminação aprimorados e geração procedural para criação de locais em grande escala. E agora, sobrinhos, um jogo muito esperado que saiu para nós em 2022. Elder Ring, que ocorre no reino das terras intermédias, algum tempo após a destruição do anel Prístino e a dispersão de seus fragmentos. Uma vez agraciado pelo anel Iu Erditre, que simboliza sua presença, o reino agora é governado pela descendência semideusa da rainha Marika, a Eterna. Cada um possuindo um fragmento do anel que os corrompe e os mancha com poder. Um machado exilado das terras intermédias que perderam a graça do anel, convocado de volta após a fragmentação, os jogadores devem atravessar o reino para encontrar todas as grandes runas e restaurar o anel Prístino e se tornar um Lorde Prístino. E por último, sobrinhos, Call of Duty Black Ops Cold War. O jogo se passa durante a Guerra Fria, no início dos anos 80. A história é inspirada em eventos reais e a campanha passa por locais emblemáticos como Berlim Oriental, Vietnã, Turquia e a sede da KGB Soviética. Jogadores podem criar um personagem personalizado para a campanha, codinome Bell, com opções para diferentes tons de peles, antecedentes étnicos e gêneros, assim como diferentes traços de personalidade que fornecem vantagens em jogo. A campanha também tem múltiplos finais, dependendo da escolha do jogador durante a campanha. Então é isso aí, sobrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários aí. Eu amo conversar com vocês. Qual é o jogo preferido de vocês do Playstation 5 até agora? Vocês concordaram com a lista que o tio Alex colocou aí para vocês aí? Tem alguma sugestão aí? Talvez eu faça um volume 2 aqui para vocês? Não sei. Deixem aí nos comentários se você acha que faltou algum. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima!